A Polícia Federal anunciou nesta terça-feira a abertura de uma investigação por corrupção envolvendo a compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Operações de busca e apreensão foram realizadas durante a manhã em 11 locais no Rio de Janeiro, incluindo na casa do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nuzman, no Leblon. Nuzman é suspeito de ter participado de forma ativa em uma rede de corrupção instalada no Comitê Olímpico Internacional e de ter agido como intermediário entre ambos os lados das negociações. Não existem fortes indícios de nada. Ele afirma que não atuou de maneira nenhuma irregular. Nada foi feito de errado durante a campanha. A investigação apura ainda um esquema criminoso que envolve o pagamento de propina em troca da contratação de empresas terceirizadas pelo governo do Rio de Janeiro. Na França, uma investigação similar sobre a escolha da sede dos Jogos Olímpicos em 2016 foi aberta pela Procuradoria Nacional Financeira. A atribuição do Rio de Janeiro foi decidida por meio de votação dos membros do COE em 2 de outubro de 2009 em Copenhague, em detrimento de Chicago, Madrid e Tóquio. Tchau!